Olha o sugão, olha o vídeo aí, o que é que tem aqui essa turma? Carne gorda aí Aqui é assim, ó O doutor Pantaneiro é assim Se quiser escrever uma carta aí, gurizada Pode estar limpo aqui, ó, o papelão E a partura? Não é nada De quem quer essa vaca, esse filho? A Irlanda Não é de Rebeca Vé? Ah! Ó disclosure Aqui é um tempo Você pode slice quelque Foreign Você percebe um pouco